Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com o Planet Zoo, tá ficando cheio o nosso zoológico, olha aí o movimento, você é muito bem vindo para mais um episódio de o zoológico perfeito galera. Estamos construindo juntos esse zoológico desde o início, desde essa rua principal onde fica banheiros, loja de souvenirs, loja de suco, um corredor que vai dar nos tigres, com os letreiros aí, informativos educacionais, banquinhos, lixeiras, food truck aí de sorvete e food truck de energético. Os nossos tigres que estão procriando que nem coelho galera, é muito tigre nascendo aqui, muito rápido, tá estranho, mas tá aqui ó, olha aí que bonito, olha aí, tigrinho vindo atrás ó. E o Orangotango vai dar a luz galera, vamos ver essa cena incrível, que bom que chegamos a tempo, você é muito bem vindo, peço apenas aquele likezão aí amigo, para apoiar aí o canal, canal aí Lorde Simulator, você está no Lorde Simulator. Deve ter muita gente jurando que está no canal Lorde Brian, eu sou o Lorde Brian, mas esse canal aqui não é o canal Lorde Brian, esse aqui é o canal Lorde Simulator, assim como eu tenho mais um canal ainda que é o Conde Brian. Se inscreva aí nos três, ative o sininho, leia aquela força. Caramba galera, tá andando esquisito, parece que tá realmente sentindo dores de parto, negócio que tá feio. Se eu fosse ela, eu teria o meu filhote aqui, que parece ser uma superfície mais confortável. Está andando agora no invisível, subiu agora o tronco, será que ela vai parir aqui em cima? Vamos lá, é ela que vai ter filho, hein? Episódio passado, a gente... Cara, vai vir uma musiquinha, será que aconteceu alguma coisa? Cria iminente, ainda não, então ainda vai rolar. No episódio passado galera, a gente botou aí o recinto dos crocodilos de água salgada, então foi o que ganhou a votação. Olha aí galera, ela tá se exercitando bastante aí. O bicho folha deu cria galera, vamos dar uma olhada aí na cria do bicho folha, meu Deus. Pô galera, mas é sacanagem com os visitantes, olha isso. Eu monto um mini recinto com um bicho que é do tamanho de uma barata, olha aqui mais um aqui ó. E fica embaixo da folha, aí é sacanagem, ninguém vê nada. O bando de trouxa aqui, olha esse trouxa aqui ó, você não vai ver nada filho. Você não vai ver nada, isso, bota a mão aí, tenta ver, mas não vai. Vocês também, estão achando que estão vendo alguma coisa, não estão. Olha aí, bando de trouxa. Sacanagem do zoológico galera. E aqui os crocodilos, olha que da hora. Ficou legal esse recinto, eu gostei. Ficou bem encaixado. Borboletas aí galera, voando pra tudo que é lado. Tá legal agora aqui. E aqui, elas estão morrendo muito, mas elas também estão procriando muito. Então, tá tranquilo, olha aí, borboleta voando pra tudo que é lado. Esse aqui, é o borboletário, também tá bem cheio. O borboletário tá pra tudo que é lado. E é assim que fica legal. Temos também os nossos elefantes, ó. Com a família aqui, ó. Três filhotinhos de elefante. E vamos ver se o orangotangozinho nasceu galera. Olha aí, o cara botando comida aqui no solo de forragem, pra eles catarem. E por enquanto, ainda não vi mensagem do orangotangozinho que nasceu, hein. Temos aqui o macho. Temos aqui umas fêmeas. Tá aqui. Deu cria. Acabou de nascer. Encontramos então. Ela veio pro chão pra parir. Esse simpaticíssimo filhotinho de orangotango. Que é um dos primatas que eu mais gosto. Eu acho que talvez eu goste... Eu acho que é o que eu mais gosto é o orangotango galera. Depois é o gorila. Gosto muito de gorila também. Mas o orangotango eu acho o máximo. Olha isso aqui. Como não gostar disso? Como não? Impossível. Então tá aí galera. Demos uma passadinha aí no nosso solo. Ele, por enquanto, ele tem três recintos grandes, mais um borboletário e um terrário, tá. Tem aí banheiro, tem instalação de funcionário, muitas lojinhas e food trucks. Mas, por enquanto, é isso. Vamos aqui em projetos da Steam. Pra gente já começar a planejar o nosso próximo passo aí. Dead Lake, crocodilo. Não. Floresta densa. Oásis. Entrada africana. Ilha do Flamengo. Como tem Ilha do Flamengo? Galera, tem o viveiro dos morcegos que é interessante. Tem aqui um de gavial, mas eu não gosto muito desse aqui não. Tem mais um de gavial aqui, ó. Vamos ver o tamanho dele. Pô, é bem pequenininho, hein. Não quero não. Não gostei. Gavial. Acho que ele é subterrâneo. Gavial. Galera, vamos ver a lontra gigante. Galera, vamos ver a lontra gigante. Eu tava pensando em botar esses animais aquáticos pro lado de cá do túnel verde, ó. Temos um túnel verde, que vem dar aqui, ó. A gente pode fazer assim. Vamos tirar essas árvores daqui, ó. Cadê a giant otter? Popótamo, legal. Tem aqui elefante, é... Foca cinzenta. Também temos aqui o habitat de urso. E tá aqui de novo o da lontra. Lontra gigante. Olha aí. Pegou, galera. Nossa, ela pegou. Bizarro, né? Mas tem que ser assim. É, ele tem que ser assim por causa da profundidade aqui. Então, ele fica alto mesmo, desse jeito. A gente vai ter que dar um jeitinho de subir com a estrada. Vamos botar água aqui. Deixa eu ver se ficou certeiro. Mais ou menos, hein. Vamos ajustar agora na munheca, galera. Tá aí. Isso aqui também. A gente tem que dar uma subidinha. Essa folha, ela não pode estar submersa. Ela tem que estar fora d'água, no limite. Vamos ver aqui. Ó, vamos puxar pra cá. Ficou mais legal agora, ó. Tá aí. Tá bonito. Eu gostei desse viveiro. Vamos, então, puxar a estradinha, galera. Aqui, a gente vai começar ao contrário. A gente vai começar com a estradinha aqui. Feita de madeira, né? A gente vai botar aqui mais embaixo. Barulho de elefante aí, ó. Filhotinho. Eu acho que é só isso mesmo, galera. Pra ver as... As... As lontas. Não precisa de mais do que isso. Chega aqui, a gente começa a descer. Chega aqui. Vira pra cá. Começa a descer de novo. Até chegar no chão. E aí, no chão. Daqui a pouco, a gente linka. Olha aí. Ficou legal. Gostei. Agora, vamos fazer uma subida aqui. Então, tá aí. Aqui já pega o borboletário. Aqui já... O caminho meio que... Já acaba vindo dar aqui também. Pronto. Pronto. E agora a gente vem aqui e une aí os caminhos. Pronto. Só que agora a gente precisa fazer um outro caminho, uma outra estradinha vindo pra cá. Pra essas bandas de cá. Vamos fazer com sete metros, eu acho que tá bom. Pegando um caminho bacana. Passando por aqui. E seguindo pra lá. E aí, a gente vem aqui e completa... Com a madeira, né? Tá aí. Galera, aqui a gente pode pintar de pedra. Aumentar o tamanho da brush. Fica mais real. Sei lá. Fica mais... Fica mais interessante. Isso. Ficou bem mais legal. Bem mais. Tá aí. Vamos ver se tem alguma coisa de lontra. Alguma estátua, chafariz. Alguma coisa que a gente botar aqui. Vamos lá. Construção. Destaque. Vamos ver se tem... Ó. Já tem aqui, ó. Só que aqui... Tá como ariranha, né? Aqui tá como foca. Foca. E aqui está como... Ariranha. Mas uma estátua de ariranha, galera. Pode ser uma estátua de lontra. A estátua não é tão bem feita assim. O formato do animal é praticamente o mesmo. Acho que dá pra fazer uma jogadinha. Tem muita coisa legal aqui, hein? Que a gente vai poder usar lá na parte da Índia. Tem um nhamma. Tem... Banda. Tem um monte de coisa aqui, hein? Vamos pegar uma... Uma base interessante. Vamos ver isso aqui. Muito pequeno. Não, achei que era grande. Esse aqui é pequenininho. Deixa eu ver esse aqui. Esse é grande. Mas no estilo já não é o mesmo que a gente está usando aqui. Mas... Vamos ver se tem outra coisa. Pequeno. Esse aqui é interessante. Eu já gostei. Vamos aqui, ó. Terreno, galera. Grama curta. Pronto. Aí tirou daqui aquela... Aquela água. Aquele mato, né? Vamos botar aqui, ó. Essa segunda parte aqui da... O chafariz. E aqui em cima a gente pode botar... As ariranhas. Cadê as ariranhas? Olha aí. Fica legal, hein? Deixa eu ver o que mais que tem. Olha aí. Aqui embaixo a gente... Pera aí. O que que é isso aqui? Esse aqui está grande pra caramba, hein? Vou tirar esses daqui de... Vou deixar esse grandão ali em cima. Olha aí. Esse aqui é grandão. Botar aqui assim. Ou não. Pera aí. Deixa eu botar aqui elas. Tem várias posições de nado. Vou encostar o pé dela aqui. E temos aqui uma obra de arte. De noite a gente bota a luz. Temos aqui um laguinho. Aqui dá pra botar mais... Algum tipo de... Food truck. Vamos ver aqui, ó. Instalações pra visitantes. Deixa eu ver o que temos aqui. Isso aqui é bem legal, hein? Isso aqui é o estilo norte da África. É muito lindo esse estilo. Mas vamos aguardar chegar mais ou menos pra lá. Aqui é o estilo o quê? Aqui não tem estilo. Aqui eu acho que é um padrão. Loja de balão, ó. Loja de balão. Temos aqui uma... Um cafezinho, hein, galera? Cafezinho é bacana. Não é nada ruim um cafezinho. Mas que tal a gente colocar ele aqui? Tá aí, cafezinho pra quem quiser. Apesar de que aqui o clima é quente, duvido que a galera queira. É, vai ter alguém que vai comprar, com certeza. Vamos ver o que mais que tem aí. Tá aí o cafezinho. Esse aqui parece ser bonito, hein? Olha esse aqui, esse gupe. Que coisa bonita, hein? Super chamativo. Vamos botar aqui um gupe aqui, ó. Botei aqui um gupe. E vou botar um banheiro aqui do lado. Apesar de que... Não, um banheiro. Esse aqui já é um banheiro, galera. Não precisa de banheiro mais, não. Então tá aqui um gupe. Olha a fila do cafezinho. Falei que não ia fazer sucesso. Me enganei. Me enganei. Vamos botar aqui, ó. Banquinho, vamos pegar agora latas de lixo. Não queremos sujeira no nosso parque. As pessoas são imundas. Vou botar aqui no caminho, galera. Se não, esse aqui fica também tudo sujo. Pronto. Vou botar um aqui também. Pronto. Vamos botar também. Poste. E aqui, a gente vai botar do lado de cá só. E aí, a gente vai botar do lado de cá só. E aí, o que... E aí, a gente vai botar do lado de cá só. Cheguei aqui. Se inscreva no canal. Pronto galera, já está tudo bonito. Vamos botar aqui de noite para a gente ver. Vamos botar aqui o horário noturno. As luzes se acenderam. Volta a fazer iluminação aqui. Vamos botar aqui rapidinho. Construção. Luz. Não é bem isso que eu queria. Que ele é mais forte. Devia ter uma meio termo galera. Só tem fraca e super forte aí. Que é difícil. Por exemplo, essa daqui é uma cavalice. Mas dali até que ela pegou legal. Pegou legal. Iluminou bem. Bonito. Escreva aí nos comentários. Está ficando bonito aí o nosso zoológico. Vocês estão gostando? Não se esqueçam de comentar bastante. Deixar like aí. E vamos aqui. Tem que fazer parte ainda do funcionário. O funcionário ainda não consegue entregar. Está aqui. Caminho de funcionário. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Não precisava ter 5 metros de largura. Mas agora, já foi. Então tá, agora os funcionários têm acesso. Já dá pra encomendar a lontra. Não sei se já tem lance da comida. Vamos ver aqui, ó. Habitat. Comida e água. Espécie. Lontra. Lontra não, é lontra gigante, não era lontra gigante? Lontra não, cara. Era giant otter, era lontra gigante. Será que a giant otter era a ariranha? Talvez, hein? Talvez a ariranha em inglês seja a giant otter. Mas eu não... Esse aqui eu não acho que combine com a ariranha. Isso aqui tá muito oceânico. Se bem que... Vitória Regia, né, galera? Talvez seja a ariranha mesmo. Não parece um habitat natural da ariranha, mas... Os zoológicos nem sempre... Mas essa planta é tropicalzinha e tal. Tem aqui dentro, ó. Toca. Já tem coisa de comida aqui. E aí? Será que a gente bota a ariranha aqui? Vamos botar a ariranha aqui, galera. A ariranha é... Ela é legal. E aqui a gente vai ver ela mergulhando. Vamos ver se aqui no fundo tem peixe. Ó, tem. Tá aqui. Tudo pronto, então. Vamos botar a ariranha, então. Vamos lá, galera. Ariranha. Um acho. Vamos ver aqui a zoopédia. A ariranha que tem aqui no Brasil pra caramba. Está em perigo. Ela vive aqui mais no norte do nosso país. Pegando aqui Pará. Amapá. Estado do Amazonas. Roraima. Acho que pega aqui, talvez, Rondônia. Sai do Brasil um pouco também. Acho que pega Acre. Aqui ela pega também, galera. Não sei porque aqui não tem, mas acho que aqui tem. Mas... Tá aí. Nove machos e até nove fêmeas. Parece que aqui não tem... Tamanho do grupo. Até nove machos, até nove fêmeas. Então, pode misturar meio que do jeito que você quiser. Vamos lá, então. Um macho. Uma fêmea. Dois machos. Duas fêmeas. Três fêmeas. Quatro fêmeas, galera. Dois machos e quatro fêmeas. Acho que é um grupo bacaninha. A gente... Enviozou. E vamos aguardar. E botar de dia, né? Vamos botar de dia. Vamos ver aí os funcionários chegando, hein? Ah, vamos atribuir isso aqui à área de trabalho. Senão, acho que não chega. Áreas de trabalho. Futrada, editar. Esse é o último que eu vou deixar para a entrada. O resto tudo vai ser uma área de trabalho nova. Porque já está começando a ficar muita coisa para a entrada. Olha ele chegando aí, ó. Ah, vem. Trazendo as caixas aí. Mais dois aqui trazendo. Olha aí, galera. Vindo com força, hein? Ih! Chegou. Entregou uma. Entregou duas. Vão as ariranhas. Tara! Chegou mais uma. Mais outra. E elas vão se... Olha o barulho típico aí das ariranhas, galera. É um barulho muito esquisito que elas fazem. Começou a chover, hein? Vamos ver elas entrando na água. São muitas. São seis ariranhas. Estão explorando aqui o recinto. Vamos ver se está certinho aqui, ó. Está aí a ariranha. É inacessível. Galera, isso sempre dá problema. É impressionante. Vamos pegar essa porcaria aqui. Inacessível. Está inacessível o quê, cara? Está inacessível, mano? Pô, eles fizeram uma parada muito erradinha, mano. Agora ficou acessível. Isso aqui sempre dá problema, galera. É impressionante. Mas está acessível agora. Galera, começou a entrar na água, hein? Parece que todas elas vão começar a entrar. E já vem as primeiras pessoas aí com o guarda-chuva. Para olhar elas por debaixo d'água. Olha aí, mergulhou, hein? Está aí as ariranhas. Já dando seus mergulhos. Nadando. Passou aqui em frente a nossa câmera. Olha aí, estão todas dentro da água, praticamente. Olha aí, o Orangotango deu cria, galera. Mais um filhotinho de Orangotango nasceu aí. Está aqui, ó. Espécie extremamente ameaçada de extinção. Cada filhotinho vale... Valiosíssimo. Valor inestimável. E esse é o nosso zoológico, que vai ficando cada vez mais bonito. E cada vez com mais likes, galera. Você já deixou o seu? Vamos aí, impulsionar essa série. Se inscreva aí nos meus três canais. O Lorde Brian, o Conde Brian e o Lorde Simulator, que é esse aqui. Muito obrigado, galera. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. Fui. 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 Obrigado.